Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre tinta, para fechar essa semana conhecendo os materiais para a pintura em tecido, para a gente começar a desenvolver os nossos trabalhos, né? Para você que é iniciante, quem já pinta, já tira de letra, já sabe tudo de tinta, mas para quem está começando, tem muitas dúvidas, tem muitas dificuldades. Não tem muito o que se falar sobre as tintas, mas o que eu puder passar de informação para você que está começando, eu vou passar aqui, tá? Então, já deixa aí o seu curtir, já se inscreve aqui no meu canal, porque a partir de semana que vem a gente vai começar as aulas práticas, já colocando a mão nos pincéis e nas tintas aí, para a gente desenvolver os nossos trabalhos aí para iniciante, tá? Serão projetos muito simples, bem assim para você que está começando do zero na pintura em tecido, tá? Que não tem noção nenhuma de nada, tá? Então, se você não assistiu as aulas dessa semana falando sobre pincéis, sobre tecido, ó, abaixo desse vídeo aqui tem duas aulas falando sobre isso, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tintas. Então, assim, uma dúvida grande, né? Professora Selma, que cores eu adquiro, né? Que eu vou adquirir para mim começar a fazer meus trabalhos de pintura em tecido? Ai, 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 porque agora o bicho pega. Gente, eu uso as tintas da marca Acrilex, mas tem outras marcas aí no mercado. Só que a Acrilex, ela já é uma marca, assim, muito renomada, muito conhecida, com tintas muito boas, tintas bem encorpadas, tá? Não é porque eu tenho parceria com eles, não. É porque realmente são muito boas mesmo. É uma marca já tradicional aí no mercado, né? Não só com tintas de pintura em tecido, como com tintas de pintura em tela, outras variações aí de tinta para outros trabalhos também. Bem, então, a Acrilex tem 123 cores diferentes de tinta, gente, 123. Aqui eu trouxe alguns tons de verde, mas não estão todos aqui, tá? Tem mais tons de verde, tem tons de verde mais claro, tem tons de verde mais escuro. Eu trouxe só alguns aqui só para representar, tá? Então, assim, é uma variedade muito grande. Isso é uma riqueza, né? Principalmente, para mim, trabalho com realismo, que é uma técnica que exige mais cores, mais efeitos. E assim, ó, na pintura em tela, para vocês terem uma noção, na pintura em tela, como a tinta, a tinta óleo, ela tem um tempo de secagem maior, ela demora muito para secar, então, a pessoa que pinta a tela, ela vai pegar uma paleta, ela vai ponhar poucas cores, ela vai usar poucas cores, porque ela vai fazer muita misturinha. Por quê? Porque ela tem esse tempo todo, né, que a tinta fica ali e não seca, que ela pode estar usando aquelas cores na paleta, tá? E já na pintura em tecido, a gente tem essa desvantagem, porque a tinta de tecido, ela seca quase que instantaneamente. Então, como é que a gente vai pegar uma paleta, um pratinho, e vai fazer misturinha ali, se daqui dois minutinhos a tinta já vai começar a engrossar, e aí você não vai conseguir usar. Então, é bem complicado. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com várias cores mesmo, e faço poucas misturinhas, praticamente não faço misturinha, tá? Por conta disso, por conta da secagem, que é muito rápida, tá? Então, tem essas diferenças. Então, gente, olha, eu posso falar assim pra vocês, que quem pinta tecido, tá de parabéns, porque a gente tem que lidar com muitas variações, tanto assim, a qualidade do tecido que a gente vai desenvolver, influencia, né, no nosso resultado, do nosso trabalho, o tipo do pincel, e a textura da tinta. E a textura da tinta vai variar com o clima. Por exemplo, se você pega pra fazer uma pintura, num dia que tá muito seco, muito calor, ou que está ventando no ambiente que você tá pintando, isso vai prejudicar, porque ela vai secar mais rápido ainda. Então, se tiver lá com a umidade baixa no ar, gente, vai secar muito rápido. Algumas alunas minhas até falam, professor, olha, o meu trabalho não ficou bom dessa vez, porque aqui tá muito calor. Então, às vezes, você precisa fazer um esfumato ali, fazer uma mistura de cores, uma transição de cores, e como ela seca muito rápido, aí o resultado do trabalho altera, fica alguma mancha, não consegue fazer o trabalho, né, a transição de cores ali. Então, o clima influencia. Se tá chovendo demais e tem muita umidade, aí o que acontece? Ela demora um pouquinho pra secar, a gente sofre também. Então, como eu disse, a gente depende muito do material, do tipo de tecido, né, você pode ter um tipo de resultado dependendo do tecido que você tem, você pode ter um tipo de resultado dependendo do pincel que você tem, e da tinta também, se ela seca muito rápido, se ela tá muito grossa, tá? Que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então, a gente que pinta em tecido, olha, eu sempre falo pras minhas alunas, nós estamos de parabéns. E uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, guardem isso. Quem pinta tecido, quem faz pintura em tecido, pinta qualquer coisa, tá? Por conta de todos esses desafios aí, por conta disso tudo que eu falei, tá? Então, não é fácil, mas a gente pinta e a gente consegue lidar com isso. A gente aprende e pega as manhas. O segredo, gente, é ir pegando as manhas. A manha do tecido, a manha do pincel e a manha da tinta também, tá bom? Agora, quantas cores eu vou usar? Eu que tô começando, deixa eu ponhar o foco aqui no meio, eu que tô começando na pintura em tecido. Olha, é bem complicado isso, porque assim, ó, eu uso muitas cores, né? Como eu falei, eu trabalho com realismo, uso muitas cores. E nas minhas aulas, eu uso muitas cores. Então, às vezes, eu vou falar assim, ó, compra só essa, essa e essa. E aí, uma aula lá, eu vou precisar colocar uma corzinha diferente. Aí, o aluno vai falar, ah, mas não tava na lista. Então, assim, eu sempre oriento, vá comprando devagarinho, por exemplo, nós vamos ter essas aulas na semana que vem. Aí, no dia da aula, eu vou passar o guia de cores pra vocês, se vocês adquirem aquelas cores, né? E vão adquirindo devagar, porque comprar 123 vidros de uma vez, gente, não é fácil, né? Quem já tem, ok, ótimo, mas quem não tem, não é só a tinta que tem que comprar. Tem que comprar pincel, tem que comprar pano, né? Tem todo o material. E pra adquirir, é pesado, é puxado, né? Depois que você já tem, gente, um vidrinho desse aqui, ó, são 37 ml, parece que não é nada, mas isso dura muito. Claro que tem algumas cores que a gente vai usar mais e vão acabar mais rápido, que é um branco, às vezes, algum tom de verde, um vermelho, né? Um sépia, que é essa cor aqui, ó, que a gente usa bastante. Então, são cores que a gente usa muito, então elas vão acabar mais rápido. Mas a maioria, ó, dura. E olha, gente, que eu pinto todos os dias, né? Porque eu dou curso online, então eu pinto todos os dias e eu garanto pra vocês que dura muito. Então, vale a pena ir adquirindo devagarinho. Vocês vão ver que vocês vão... Assim, o custo vai ficar maior no começo, mas depois vocês vão ver que é só ir repondo, tá? Então, não se preocupem com isso, porque pincel também dura muito, tá? O pano é que tem que ficar comprando, porque cada vez você pinta um pano, né? Mas tinta e pincel dura muito, muito menos. Claro, a gente tendo os devidos cuidados. E falando sobre a secagem da tinta, eu tenho um truquezinho que eu uso há muito tempo pra retardar a secagem da tinta quando tá pintando no clima muito quente, que é esse produto aqui da Acrylex também, olha só, que é o clareador em color. Então, como eu uso? Vocês vão ver eu fazendo isso nas aulas na semana que vem, né? Começando na semana que vem. O clareador, ele é, na verdade, ele é, a gente usa ele ali pra clarear a tinta, né? O nome já diz, clareador. Porém, gente, eu gosto de passar sempre em toda base antes de colocar a tinta aqui no meu tecido. Eu coloco uma camada fina de clareador, espalho ali com o pincel uma camada bem uniforme. Não espero secar, não pode, tá? Então, passa ele e já vem com a tinta por cima. Ele vai ajudar com que a tinta demore um pouquinho mais pra secar, porque ele vai dar uma umedecida ali no pano. Água não, gente, vocês não tentem colocar água pra molhar, porque a água ela vai expandir a tinta ali e vai manchar o teu trabalho, tá? Borrifar, talvez até dá certo, mas tem que tomar cuidado também. Agora, o clareador, não, você pode passar ele tranquilamente que ele não vai manchar, tá bom? E ele vai ajudar a tinta a secar, é, demorar mais pra secar. Não é obrigado a usar, tem artesão que não usa e tá tudo certo. Tem um outro produto que o pessoal também usa e faz misturinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho um pouquinho aqui, ó, que é o diluente, ó. O diluente, ele é mais, é, molinho do que o clareador. O clareador, ele é mais encorpado. O diluente é mais molinho. Então, a, o diluente também é pra, pra diluir a tinta ali, dá pra você colocar numa bandejinha um pouquinho e colocar um pouquinho de tinta, fazer misturinha, aí ela dá também uma, uma diluída, tá? E tem o Aquarela Silk, que eu não tenho aqui, mas eu vou mostrar como que é o vidrinho, ó. Isso aqui é uma tinta de aquarela, tá? Mas o Aquarela Silk, ele é um produto assim, que vem num vidrinho assim, ó, com essa tampinha. Ele é um líquido bem, é branco, né, e, e ele dá, a gente coloca ele dentro do vidrinho de tinta pra diluir a tinta quando ela tá muito grossa, tá? Então são esses produtos da Acrilex que a gente usa aí pra dar uma ajudada, né, uma retardada na secagem da tinta. Professora Selma, e quando é que eu sei que eu tenho que diluir a minha tinta? Porque, às vezes, a tinta tá grossa demais. Vocês que vão começar a pintar agora, vocês vão perceber muito isso. Quando vocês compram, ela vem com uma textura boa. Vamos ver esse aqui. Depois, conforme a gente vai destampando o vidro, ó, essa aqui tá meio grossinha, é que não sei se dá pra vocês verem direito. Conforme a gente vai usando e destampando, ela vai ficando mais grossa, tá? Então, como eu sei qual é a textura correta, como eu sei como diluir essa tinta, né, como que eu faço pra diluir essa tinta, então, eu vou dar umas dicas aqui pra vocês, tá? Tem algumas cores que, por natureza, vamos falar assim, elas já são mais encorpadas mesmo e tem outras que elas são mais fininhas, que pode passar o tempo e elas vão estar sempre fininhas, mas tem algumas que são assim, que a textura delas já é assim, não é porque o seu vidro tá com a tinta mais grossa, não é, ela é assim. Por exemplo, o branco, gente, o branco é uma cor muito encorpada, tá? Então, a gente compra, às vezes, o branco, ele já vem mais grossinho, ó, esse aqui mesmo tá bem grosso, tá? Então, conforme a gente vai estampando aqui, ele vai ficando muito grosso e é da própria textura do branco, né? Nunca ele vai ser uma cor fina, porque é dela, é própria do branco aqui na pintura em tecido, tá? E algumas outras cores, por exemplo, os tons de caramelo, cerâmica, marrom, esses tons mais escuros, eles têm a tendência a ser também mais encorpados, assim como o branco, tá? E aí, tem algumas cores, como eu disse, que elas são mais finas e até elas não têm uma boa cobertura. É aquela cor que você passa, deixa eu pegar aqui um pra exemplificar algumas cores aqui, ó, que você passa e aí, quando seca, você, às vezes, precisa retocar. Por exemplo, os tons de amarelo são cores finas, tá? Ó, esse aqui é o amarelo limão, esse aqui é o amarelo canário. O amarelo, praticamente todos os tons de amarelo mesmo, eles são mais finos, eles não têm uma boa cobertura, tá? Então, a gente tem que estar, às vezes, retocando. Agora, tem cores, como eu disse, que são encorpadas, que têm uma boa cobertura. Você passa uma vez ali e tampa tudo, que é o branco, né, que são os tons de marrom, os tons de vermelho, alguns tons de verde são mais encorpados, outros são mais transparentes, tá? Isso tudo a gente vai aprendendo e a gente vai observando conforme a gente vai pintando. professora, e os tons mais escuros, eles são mais encorpados? Não exatamente. Por exemplo, ó, esse aqui é o vinho. O vinho é uma cor fina, tá? Por mais que ele seja bem escuro, ele é uma cor fina e às vezes a gente precisa estar retocando, dando uma segunda mão ali quando a gente usa ele. Ó, o branco é branco e é encorpado. Então, depende ali, né, da pigmentação de cada cor, tá bom? e como saber quando eu preciso diluir, como diluir essa tinta. Então, como eu disse antes, o produto que é usado pra diluir a tinta é o Aquarela Silk, mas não é esse aqui, tá, gente? Isso aqui é tinta. Eu só tô mostrando o vidrinho porque o Aquarela Silk, eu não tenho ele aqui, mas o vidrinho é igual esse aqui, tá? Ele é um líquido branco, é... e aí é usado pra colocar ali uns pinguinhos ali na tinta e chacoalhar e aí vai testando, tá? E aí é pra isso que ele é feito. Mas, eu vou dar uma dica que eu uso há muito tempo, que até algumas pessoas já... já recebi até críticas sobre isso, mas, gente, eu vou falar por experiência própria. É... eu faço isso desde que eu comecei a pintar e eu já tenho, assim, mais de 20 anos na pintura em tecido, tá? E nunca deu problema nenhum. Essa... 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 dica que eu vou dar pra vocês, assim, é... é batata, tá bom? Então, não se preocupe, não tem aquarela? Então, faz o seguinte, ó. Pega água filtrada, tá? Sem adição de nada. Não... não coloque em nada, não coloque... tem gente que fala, ah, coloca um pouquinho de sal. Gente, aí eu não recomendo, porque você tá adicionando um produto, alguma coisa ali, diferente, né? Um produto estranho ali na tinta, que pode alterar o cheiro, alterar ali a textura, né? E aí não é legal, tá? Então, assim, é... água, a tinta de tecido é a base d'água, tá? Então, um pouquinho de água não tem problema nenhum. E água limpinha, água filtrada, sem adição de cloro nem nada, tá bom? Aí a gente pode fazer a diluição da tinta com água, tá? Mas, como eu disse, desde que seja uma água limpinha, não vai causar mau cheiro, porque, como eu disse, eu sempre fiz isso, faço isso há mais de 20 anos, tá? E não tem essa de mau cheiro, não, tá bom? Então, como é que eu vou diluir a minha tinta com água? Eu vou pegar esse vidrinho aqui, ó, que eu mostrei de vermelho vivo, ó, ele tá meio grossinho, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho um pouquinho de água aqui, não tem nenhum vidrinho, põe aí nesse negócio aqui, e aí, gente, é pra põe só um pouquinho, porque o que acontece, se a gente colocar, ó, vou colocar umas gotinhas aqui só, opa, até molhou aqui, se a gente colocar demais, o que que vai acontecer? Ela vai ficar muito líquida e não vai dar cobertura, tá? Vai ficar muito aguada, não vai prestar. Então, é bom ir colocando de pouquinho, tampa o vidrinho e chacoalha, ó, vira de cabeça pra baixo e baixa na mão. Vai fazendo isso aqui que ela vai misturando, tá? Aí, abre o vidrinho, experimenta, não é pra experimentar, gente, na boca, tá? Experimenta no tecido. Ah, mas ainda tá muito grossa, vai lá e põe mais um pouquinho. Não coloquem muito aquarela silk ou água de uma vez, gente, coloquem aos pouquinhos, tá? Ah, mas como é que eu sei? Eu não sei a textura. Bom, aí, minha querida, minha amiga, dona, moça, é a experiência, tá? Você vai testando ali, não tem outro jeito, porque daí não tem como eu te falar, ó, essa textura aqui, não tem como eu te mostrar isso, tá? Mas a dica é, vá colocando de pouquinho, chacampa bem tampadinho, chacoalha, chacoalha bem e testa. Ainda tá grossa? Vai lá e faz esse processo de novo. E não pense que vocês vão fazer isso uma vez só e vai valer pra sempre, não. Como eu disse, vai sempre, a gente sempre tá estampando e usando vidro e ela vai encorpando, vai ficando grossa. Então, assim, é, a textura, vocês vão descobrindo aí a textura correta com o tempo, tá? Vocês vão pegando a prática. São as manhas que eu falei, né? Manha do tecido, manha do pincel, manha da tinta. Não tem outro jeito e não tem fórmula mágica. A gente precisa pôr a mão na massa e aprender, tá? Então, a única dica que eu dou realmente é essa. Vá colocando de pouquinho e vá testando, tá? Essas dicas que eu dei aqui, vocês assistindo as aulas práticas, vocês vão ver que eu vou repetindo e repetindo isso tudo de novo pra vocês nas aulas práticas, por quê? Pra fixar mesmo na memória aí de vocês, tá? Então, eu tô explicando isso nessa semana, mas nas aulas práticas eu vou falando, explicando e colocando em prática. E aí vai ser melhor ainda, né? Porque aí é na... Não vamos ver ali na hora. E aí, gente, só vocês assistirem não vai ajudar. Precisa pintar, tá? Então, precisa ir... Como eu falei, a gente vai pegando toda essa manha aí do material nas aulas práticas. Outra coisa, gente, mais uma dica importante que eu lembrei aqui agora. Eu falei da secagem da tinta. É importante a gente pintar num ambiente que não tenha muito vento, tá? Porque isso também vai fazer com que a tinta resseque, tá? Então, assim, tentar ao máximo pintar num ambiente fechadinho, né? Ó, eu tô com o meu ar aqui ligado, mas o ar também resseca a tinta. Eu não gosto, eu desligo, às vezes tá um calorão danado, eu sofro aqui, mas eu não posso ligar na hora que eu tô pintando, porque eu sei que isso vai fazer com que a minha tinta seque mais rápido. Quem tem um umidificador de ar, por exemplo, tá muito calor, não tem muita umidade no ar, tem aqueles umidificadores de ar, coloca do ladinho, ele ajuda também, tá? Então, são alguns truquezinhos que a gente vai usando pra ajudar nessa questão da secagem muito rápida da tinta. Mesmo assim, eu falei das cores, né, que não tem como eu passar uma lista, mesmo assim eu vou deixar uma listinha, só que assim, depois vocês não vão brigar comigo quando eu pedir cores diferentes, tá? É uma lista básica, mas, como eu disse, às vezes eu uso uma ou outra que não tem na lista, aí que eu quero ver, né? Então, assim, conforme eu vou ensinando, dando as aulas, os projetos, as aulas da semana, eu vou passando a lista e vocês vão adquirindo, tá? Ah, na cidade, na sua cidade não tem todas as cores? Vai comprando online, tem lojas online, assim, eu não tenho nenhuma pra indicar pra vocês agora, mas perguntem pra amiga artesã, pra alguém que vocês conhecem, aí, as lojas online pra você estar adquirindo, às vezes vocês conseguem até por um preço melhor do que na cidade de vocês, aqui na minha cidade mesmo, a gente não acha todas as cores, por quê? A gente acha só aquelas que são mais usadas, aquelas cores, assim, que geralmente não saem muito pra venda, os lojistas nem pedem, porque senão vai ficar ali, vai acabar estragando, tá? Então, assim, é bem complicado comprar na nossa cidade se é uma cidade pequena, tá? Então, às vezes a gente precisa estar comprando em lojas que vendem produtos pra artesanato, lojas online, tá bom? Então, pra finalizar essa aula, eu quero deixar aqui um, uma coisa que, falar uma coisa aqui pra vocês, que é isso, gente, ó, a gente não pode colocar a desculpa na frente, ah, porque eu não tenho todas as tintas, porque eu não tenho todos os pincéis, porque eu não tenho o melhor tecido, se a gente for pensar assim, a gente não começa nunca. Quando eu comecei na pintura em tecido, eu tinha oito pincéis velhos usados, quase no toco, que eu ganhei, eu tinha o tecido mais ruim pra pintar, né, as tintas, algumas eu tinha, outras eu ganhei também, e aí eu fui com aquele material mesmo, anos depois que eu consegui adquirir um material melhor, né, e hoje eu tenho parcerias, isso levou muito tempo, então não é desculpa pra começar que não tem o melhor material, não tem todas as cores, comece com o que você tem, tá, às vezes, não tem um verde, usa o outro, né, substitui, tem um canal aqui no YouTube de um rapaz que ele ensina a fazer misturinha, então é só vocês pesquisarem na barrinha de pesquisa aqui, como fazer a cor verde pistache, aí vai aparecer lá, eu não lembro o nome dele agora, mas vai aparecer pra vocês, porque ele tem praticamente todas as cores ali, né, de misturinha, então a gente faz misturinha, e vai se adaptando assim, tá, isso, como eu disse, isso não é desculpa pra gente não fazer, tá, e assim, gente, ó, antes da gente começar esse curso, eu quero dizer assim pra vocês, todo mundo que tem vontade consegue pintar, eu falei dessa dificuldade que a gente tem na pintura em tecido, de, por conta do material, da tinta secar muito rápido, mas pensem no lado bom, como eu disse, quem pinta tecido, pinta qualquer coisa depois, tá, vocês vão sair expertos na pintura, tá bom, vocês vão começar aprendendo no material mais difícil, depois do resto, ah, eu vou pra tela, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá, claro que cada técnica tem o seu jeito, né, é, mas, é, realmente, eu tiro o chapéu pra todo mundo que pinta em tecido, porque a gente sabe dos nossos desafios, né, mas é uma arte maravilhosa, uma arte tradicional, né, que vem aí, ó, das nossas mães, das nossas avós, né, há quanto tempo já que existe a pintura em tecido, então, assim, e é uma terapia, é, a gente pode fazer pro nosso bem-estar, a gente fica ali, a gente esquece do mundo quando tá pintando, né, é, a gente pode fazer pra vender também, então, pra ter uma renda extra, então, são muitos benefícios pra nossa vida, financeiros, emocionais, tá bom, eu digo isso por experiência própria, na minha vida, e no que eu vejo na vida das minhas alunas, né, é, então, então, assim, vamos, junto nessa jornada aí, eu conto com a participação de vocês, tá bom, espero que eu possa acrescentar aí pra vocês, no conhecimento de vocês, né, é, a gente começar sozinho, a gente consegue, mas, a gente tendo um instrutor, uma pessoa que já tá um pouquinho à frente da gente, a gente consegue alcançar resultados mais rápido, né, a gente tem um direcionamento, eu comecei sozinha, né, eu fiz um cursinho lá quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 44 anos, quando eu tinha 16 anos eu fiz um cursinho, mas foi aquele cursinho básico, né, aquela pintura básica de antigamente, é, e depois eu fui me desenvolvendo sozinha, eu levei anos, né, pra, pra conseguir ter um bom resultado, então, hoje, é, vocês têm o privilégio de ter alguém que ensine vocês, que dê um direcionamento, isso poupa o caminho de vocês, né, encurta o caminho de vocês, tá bom? Então, façam as aulas, estudem as aulas, né, pra vocês aprenderem de verdade, tenho certeza que eu vou acrescentar na vida de vocês, né, e vocês também vão acrescentar na minha, tá, então, vai ser uma troca muito legal. Pessoal, ó, seguinte, vou dar um recadinho final agora aqui, pra quem quiser adquirir tecidos Ibirapuera Texto, que são os meus patrocinadores, patrocinadores de tecido aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, é, vou deixar também os meus cursos, tá, eu tenho o curso Realismo Star, e tenho o curso Primeiros Passos, que é o meu curso pago, pra quem quiser vir também pro curso, então, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá, e na semana que vem, a gente começa as aulas práticas do meu curso gratuito aqui, tá bom? Então, obrigada por vocês ficarem aqui, me ouvindo, falando, falando, falando aqui, tá bom? E, espero vocês comigo na semana que vem. Tchau, tchau, até lá!